A partir da semana que vem, até porque para não atrapalhar também, para não tirar o foco, acho que o meu foco, o foco de todo mundo está nesse último jogo, apesar de já termos conquistado esse acesso, a gente espera fechar esse campeonato com mais uma vitória diante do nosso torcedor, a gente quer dar de presente a eles essa última vitória porque será muito importante. Na tua avaliação, Welton, você saiu bem na temporada aqui no Ceará? Acho que não só o Welton, acho que todo mundo, a Série B, esse ano foi muito difícil, muito competitivo, até as últimas rodadas aí, briga, briga ali por pontos, então isso que nos deixa mais felizes ainda porque a luta foi muito grande, a luta foi muito tensa, todo mundo sabe o que nós passamos aqui dentro, e hoje com esse acesso a gente olha lá atrás, tudo que a gente passou, a gente sente uma alegria muito grande porque não foi fácil, acho que a luta de todos, de todos, não foi só um ou dois, isso aqui foi a luta de todos, comissão, comissão técnica, diretoria, torcida, jogador, então cada um tem sua parcela ali, acho que é isso que nos deixa mais felizes ainda. Você ficou de fora do jogo contra o Cicium e retorna agora contra a equipe do ABC no jogo festivo, né? Aí, na sua avaliação, é importante, né? Porque um jogo de festa, não tem mais a responsabilidade de acesso. É, o jogo de festa, acho que é para o torcedor, né? Acho que depois que terminar o jogo, se Deus quiser conquistarmos essa vitória, a festa vai ser melhor ainda, porque nós jogadores, apesar de ter esse acesso já, a gente já ter obtido esse acesso, a gente está levando esse jogo a sério, cara, até porque o estádio vai estar lotado, a torcida vai comparecer mais uma vez, então desde campo nós jogadores temos que estar concentrados, focados, para fazer mais uma vez, mais um grande jogo e conquistar essa vitória para eles. Qual é a sensação de dar um acesso a uma torcida aqui no jogo de festa, dois dias antes do dia do jogo, não existe mais ingresso para ver? Cara, é loucura, né? A gente tem acompanhado aí, um pouco dessas vendas aí de ingresso aí, isso nos deixa muito felizes, né, cara? A torcida tem uma parte fundamental, porque a gente não conseguiria sem eles. É, jogador e torcida tem que andar juntos, porque é muito importante quando você está dentro do campo, você vê o estádio lotado lá, aquela torcida te apoiando, incentivando a todo momento. Acho que isso, para nós jogadores, a gente tira forças de onde a gente às vezes nem tem. Então, eles foram fundamentais nesse acesso nosso. Sem dúvida nenhuma, esse último jogo, eles vão bater novamente esse recorde aí. E dentro de campo, como eu falei, a gente tem que dar vida ali mais uma vez, conquistar essa vitória para a festa ficar mais bonita ainda. Elton, você já teve vários acessos na carreira, né? Mais um aí na sua carreira, no teu currículo. Você já tinha visto uma recepção daquela ali? Cara, é, foi uma loucura mesmo. Eu, particularmente, tive alguns acessos aí, mas, igual a essa festa aí, sinceramente, não tinha passado ainda. A gente já sabia da paixão dessa torcida, né, mas você presenciar, você ver com seus próprios olhos ali o que eles fizeram, é uma coisa assim que vai ficar guardada na memória, sem dúvida nenhuma. Por tudo que eles fizeram, né? Uma festa maravilhosa. Acho que o torcedor merecia esse acesso. Nós, jogadores, sabíamos da importância que seria esse acesso para todo mundo, né, cara? Todo mundo. A gente sabe que todo mundo vai ser valorizado. Então, demos a vida ali e a torcida fez a parte dela. E nesse último jogo, sem dúvida nenhuma, vai lotar mais uma vez dentro de campo, como eu falei. A gente tem que fazer mais uma vez a nossa parte ali, vencer o jogo para a festa ficar mais bonita ainda. Como foi ficar de fora, particularmente, para você? Eu vi teu aborrecimento lá no jogo contra o País Sanduço e você ficou muito aborrecido. Como foi ficar de fora, Elton? Cara, é muito ruim, viu? É uma sensação, assim, horrível. Porque lá dentro, você está ali jogando, você está ali concentrado, focado ali. Você tenta ajudar de alguma forma e você de fora ficar só torcendo ali é muito complicado. Mas, graças a Deus, o objetivo foi conquistado. Acho que está todo mundo de parabéns, né, cara? A gente sabe que um grupo é forte e, assim, sai um, entra o outro, mantém o mesmo nível, até melhor. Então, acho que isso foi uma coisa fundamental para o nosso acesso. Todo mundo participou, todo mundo tem sua parcela ali. Então, isso que nos deixa mais felizes ainda. Como é que está a perspectiva para a renovação sua de contrato? Já conversou? Está uma conversa em andamento? Ou vai esperar terminar esse jogo do sábado aí? Não, a gente não conversou ainda. Até porque, como eu falei, né? Acho que vamos iniciar essas conversas aí, acho que depois desse último jogo. Porque nós, jogadores, acho que todo mundo está pensando em fazer mais um grande jogo, né, cara? Então, essa parte aí a gente deixa depois, quando terminar, com mais calma, com mais tranquilidade. Mas, como eu já deixei bem claro, meu pensamento, sem dúvida nenhuma, é de permanecer. Me identifiquei muito com esse clube. Então, a gente espera ficar para 2018, porque será um ano importantíssimo. com várias competições aí que a gente vai disputar e esperamos ficar para novamente obter mais um êxito.